A operação da Polícia Rodoviária Federal começou hoje de madrugada e vai até a noite de domingo. O maior fluxo de veículos nas rodovias federais deve ser nesta terça-feira. Segundo a PRF, é esperado um movimento 70% maior. Para agilizar o tráfego, as obras de par e siga estão suspensas hoje até meia-noite, amanhã e no domingo o dia todo, e na segunda-feira até o meio-dia. Detalhe, tem previsão de chuva de quinta-feira até sábado, por isso é bom tomar cuidado. O turista deve ter atenção e a primeira noção dele é reduzir a velocidade. Com isso ele já previne um eventual acidente, não havendo visibilidade suficiente para o deslocamento, procurar um local fora da rodovia e também fora do acostamento. Muitos param sobre o acostamento. Então como o acostamento é um local procurado por muitos, principalmente no caso de chuva, podem acontecer acidentes em razão disso. E atenção passageiros do banco de trás, não esqueçam o cinto de segurança. E tem uma outra obrigação que muitos motoristas não respeitam. Quem for flagrado está sujeito a uma multa de R$ 130,00 e quatro pontos na carteira. Qual a primeira coisa quando você pega a rodovia que você lembra de fazer? Ligou o farol. Ligou já? Ainda não. Liguei agora, ainda bem que você lembrou. Não esquece de ligar o farol. Ah tá, esqueci. A lei do farol aceso entrou em vigor em julho do ano passado. Olha este aí. Tchau, viu? Mas quando lembrar, acende, tá? Porque melhora a visualização dos demais veículos que estão na rodovia. Eu sempre fico ligado, né? Já para mim não esquecer. Só na BR-163 devem passar neste feriadão prolongado 240 mil veículos. Caso tenha dúvida na hora de ultrapassar... Não ultrapasso. Melhor não ultrapassar, né? Melhor não arriscar, né? Só na segurança. Segundo a PRF, ultrapassagem mal sucedida muitas vezes acaba em tragédia. A invasão da pista contrária nem sempre está relacionada a uma ultrapassagem proibida, né? Às vezes em local permitido, mas mal sucedida porque o motorista aí não considerou a velocidade, né? E também a visibilidade para efetuar aquela manobra. As colisões frontais são a maior causa de morte em acidentes de veículo automotor. Porque realmente o impacto é muito forte em veículos no sentido contrário. Portanto, atenção para que a volta para casa não seja deste jeito.